Nessa aula eu vou te mostrar como criar um sistema de login usando tudo o que eu já mostrei para você nas duas primeiras aulas. E os links das duas primeiras aulas você encontra aqui embaixo na descrição. Esse é o projeto que eu criei nas duas primeiras aulas, um projeto bem simples, mas só que por trás dessa simplicidade eu utilizei muita coisa interessante. Eu trabalhei com o Doctrine para fazer essa listagem. Essa renderização que você está vendo, ela está sendo feita através do Smart, do sistema de template Smart. E também algumas dependências estão sendo resolvidas utilizando o PHPDI. Então para fazer o login eu vou utilizar tudo isso. Olha que interessante. Então deixa o like e se inscreva no canal. E vou clicar em login. Deu um erro? Por que deu um erro? Porque lá no meu web.php, que é onde eu crio as minhas rotas, eu esqueci de criar a rota para o login. Quer dizer, não é que eu esqueci, é que agora eu estou precisando dela. E vou também criar uma rota para de fato fazer o login. Essa é a rota para mostrar o formulário de login e essa aqui é para de fato fazer o login. Eu vou criar esse controller. E vou criar os métodos index e store. E já vou deixar prontinho o meu método construtor também para trabalhar com as dependências. Com o PHPDI public function construct. Eu sei que eu vou trabalhar com o template, com o smart. Então coloco aqui no meu construtor um private template interface template. E já que eu estou aqui no template interface, eu vou arrumar uma coisa que eu acabei não resolvendo na aula passada. Eu criei a classe para trabalhar com o smart aqui dentro do library. E o correto seria colocar dentro de templates. Agora no smart eu vou alterar o namespace dele. Alterei. Vou lá no container onde eu resolvo as dependências. E altero a chamada do smart. Pronto. Vamos ver se vai continuar funcionando do jeito que estava. Está funcionando certinho. Clico em login. Agora ele está falando que o callable login controller, index, ele não existe. Por quê? Porque eu não importei o login controller. Volto no web e importo o login controller. Agora sim, ele vai mudar de erro. Ele vai dar erro ainda. Mas só que agora é um outro erro. Como agora ele está chamando o index, aqui no index vai ser um request interface, request, e também o response interface, response interface. Atualizo, vai aparecer provavelmente uma tela em branco, porque eu não estou renderizando nada ainda. Não estou utilizando o smart para renderizar nada ainda. Como aqui em cima eu estou chamando o template interface, agora eu posso renderizar o smart, renderizar meu template no HTML, utilizando this template, render, e passo o login.tpl. Eu não criei o login.tpl, venho dentro de resources. Está vendo como a estrutura está bem profissional, está bem legal? Venho dentro de views, new php file, login.tpl. O formulário de login que eu vou utilizar vai ser esse. Vai ser esse. Clico em show code, HTML. Clico em copy. Aqui no login eu tenho que herdar o template principal, extends, layouts, .tpl. Preciso também colocar um block, body. E se eu quiser mudar o título, você já sabe, eu já mostrei para você nas aulas anteriores, é só colocar um site. Então, se você não sabe o que significa nada disso, assista as aulas anteriores. Os links delas estão aqui embaixo na descrição. Só vou colocar um login. O HTML que eu acabei de copiar, eu vou colocar aqui no body. Vamos ver como que vai ficar isso. É, está bem feio, por quê? Não é nem por causa do design, é porque o formulário está passando do meu footer. Para resolver esse problema, eu vou tirar esse vh100. Agora sim. Agora sim. Na hora que eu clico aqui em login, o que está acontecendo? Nada. Porque apesar do botão login, apesar desse botão login, ele está com o tipo submit, ele não está dentro do form. Form eu vou criar. Aqui vai ser form post barra login. Eu vou pegar esse fechamento de form e vou colocar antes de fechar essa div. Pronto. E o meu input do e-mail, eu vou colocar text, porque eu não quero que faça aquela validação para ver se é um e-mail válido ou não. O nome, eu esqueci de colocar. Name, e-mail. A mesma coisa aqui para o password. Vai ser name, password. Volto aqui no login controller. No store, só vou colocar um time jump store. Só para ver se vai chamar esse método store. Clique em login e está chamando. É isso. E como que eu faço para pegar os dados do formulário? Aqui com o Slim Framework. Eu vou passar aqui para o store, esses dois. Não, ctrl c, ctrl v. Vai ser um die jump no request. Onde eu vou chamar, vai ser o getParsedBody. GetParsedBody. Ele vai dar um erro. Está vendo aqui? Dá um erro falando que o método, ele não existe. O getParsedBody não existe. Atualizo. Enviar. E está funcionando. Então, por que deu aquele problema? Porque você tem que agora trabalhar com o serverRequestInterface. com o serverRequestInterface. Agora sim, o erro vai sumir. Deixa eu só importar o serverRequestInterface. Agora sim, o erro sumiu. Você viu que com o requestInterface ele funcionou. Mas só que ele deu um erro aqui no VS Code falando que o método não existe. Então, para assumir esse erro, você trabalha com o serverRequestInterface. Pronto. Volto no meu formulário, digito qualquer coisa no meu e-mail, login. Pronto. Já estou pegando. E como que eu faço para pegar esses valores? Bom, eu poderia colocar em uma variável chamada form. Daí eu venho, coloco um timeZump.form. E chamo o e-mail. E funciona. Mas eu quero trabalhar de uma outra maneira. Eu quero fazer isso daqui. Vai ser e-mail. E vai ser password. Mas se eu deixar desse jeito, ele vai dar problema. Por que ele vai dar problema? Porque o Array que é gerado por esse GetParsedBody, ele tem índices, índices nomeados. Não é um índice numérico. Não é um índice que começa, por exemplo, no índice 0, depois vai para o índice 1 e assim por diante. Então, ele vai dar problema. Olha só. Ele vai dar problema. UndefinedArrayKey0. Porque não começa no 0. E para resolver esse problema, eu coloco aqui ArrayValues. Agora sim, ele vai pegar o que eu preciso. Vai pegar o e-mail. E também vai pegar o password. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o usuário existe lá no banco de dados. Eu venho no user, no meu model user. E crio aqui embaixo um public function findBy. Vai ser string. String... Eu posso colocar field. Pode ser field. E vai ser um string value. Se bem que esse value, eu acho que faz mais sentido eu colocar um... Não, vai ser string mesmo. Pego, copio isso. Então, Ctrl-C, coloco aqui. Vai ser um select todos from users where... Where o que? Field igual a dois pontos... Espera aí. Igual a dois pontos. Só concatenar aqui. Field. Pronto. Para você ver como está sendo gerado isso, eu vou colocar um DignDump. Um DignDump no SQL. Venho no login controller e chamo aqui em cima o meu model private user user. E colocando o user aqui no construtor, automaticamente a dependência é resolvida. E a dependência do construtor do user também é resolvida. Porque o user, ele depende do quê? Lá no construtor, ele depende da conexão. Se você não está entendendo nada disso, assista as duas primeiras aulas. Os links delas estão aqui embaixo na descrição. É muito importante que você assista as duas primeiras aulas antes de assistir essa daqui. Senão você vai ficar boiando. Não vai entender nada do que está acontecendo. Eu mostrei na aula passada que você pode fazer a mesma coisa utilizando o container interface. Passa aqui o container. Deixa eu só importar o container interface. Daí você vem e coloca o user igual a this container, onde você chama o get user class find by email. Claro que isso aqui funcionaria perfeitamente. Porque com isso, com isso, ele já resolveria a dependência do connection. Mas só que se eu passar o user diretamente aqui no construtor, se eu fazer isso, ele também vai resolver a dependência do user. Então por que eu vou chamar o container para chamar aqui dentro? Eu acho que é um trabalho desnecessário. Coloco o user, porque como o resultado vai ser o mesmo, não tem o porquê de eu fazer tudo isso. Sendo que eu posso chamar somente o user. Agora coloco this user find by. Vamos ver o que está sendo gerado, a query que está sendo gerada. Select todos from users where email igual a dois pontos e meio. Que é exatamente esse die and dump aqui. Agora como que eu resolvo esse placeholder? Porque eu tenho que dar um jeito de substituir esse e-mail pelo e-mail real. Pelo e-mail real que é esse value. Eu vou tirar o fat all associative. É somente fat associative, porque eu quero pegar somente um. Então é somente fat associative. Vai ser prepare. Prepare. Onde eu chamo o bind value field e substituo pelo value. Pronto. Somente isso. Agora vamos ver se vai funcionar. Eu atualizo. Enviar. Deu um erro porque eu esqueci de retornar. Aqui embaixo. Esqueci de retornar o response. Quando dá esse erro do invoke, quer dizer que você esqueceu de chamar o response. Pronto. Eu vou dar um die and dump aqui no user. Para ver o que vai acontecer. Provavelmente ele vai retornar nulo. Alguma coisa assim. Porque não vai encontrar. Vai encontrar nada. Retornou falso. Eu vou pegar lá no meu bão de dados. Vou pegar um usuário que eu sei que existe lá no meu bão de dados. Então eu vou fazer uma conexão aqui rapidamente. Vou pegar do users. Vou pegar esse primeiro. Esse e-mail. Vou lá no meu login.tpl e já deixo preenchido o e-mail para não ter que ficar toda hora digitando. Coloco o e-mail e a senha. Eu sei que vai ser sempre 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Agora sim. Login. E já encontrou. Beleza? Já encontrou. Olha que interessante. E esse resultado é no formato de um array. Não é no formato de um objeto. Você tem que se atentar a isso. É no formato de um array. Voltando aqui no login controller. Eu vou fazer uma verificação. If. Se não existir o usuário. Eu vou ter que. Olha só. Eu vou ter que gerar uma flash message. E redirecionar o usuário de volta para o login. E como que eu trabalho com uma flash message no slim framework? Procuro. Aqui slim framework. Flash message. Existe já. Um pacote para isso. Que é esse. Eu vou copiar. A instalação. Venho no meu terminal. Para o servidor. Instalo. Embaixo ele fala. Como que utiliza. Eu tenho que registrar ele no container. Mas só que. Como eu já mostrei para você. Nas aulas passadas. Se. Eu tenho uma classe. Uma classe concreta. E eu quero resolver. A dependência dessa classe concreta. Eu não preciso registrar no meu container. Eu não preciso registrar no meu container. Isso é muito legal. Então. Agora eu vou iniciar novamente o meu servidor. Como que eu faço para gerar uma flash message. Eu venho no meu construtor. Olha só. Eu vou lá no construtor. E coloco private. Private. Message. Message. Esse message. E coloco flash. Mas só que aqui é messages. Messages. Não é message. É messages. Então. Ele está importando. O messages daqui. Do slim flash messages. Que é. O pacote que eu acabei de baixar. Eu colocando no construtor. Esse messages. Automaticamente ele já vai ser resolvido. Pelo PHP DI. Então sabendo disso. Eu posso vir aqui dentro. E colocar um this. This o que? Flash. ADD message. Error. Usuário. Ou senha. Vai ser. User. Or. Password. Not found. E como que eu redireciono o usuário? Return. Response. Which header. Which header. Location. Vai ser o login. Which status. Which status. Se eu não me engano. O status é. 301 ou 302. Acho que é 302 mesmo. Então se eu estou redirecionando de volta para o login. Caso não logou com sucesso. Eu tenho que dar um jeito de pegar essa flash message. Aonde? Aqui. Olha só. Aqui. no método onde eu estou mostrando o formulário. E como que eu pego essa flash message? É muito fácil. Vai ser error. Error. Igual. This flash. get message error. E eu vou. Colocar error. Está certo. Achei que eu não tinha colocado o error. E vou passar o error. Como parâmetro. Como esse segundo parâmetro aqui. Do meu smart. Vai ser error. Eu estou verificando. Se existe o error no índice zero. Error. Mas só que tem que ser o error desse jeito. Error. No índice zero. Pega ele. Se não. Retorna nulo. Tá. Mas o que é esse error no índice zero? Vamos lá. Dou um die and jump. Um die and jump aqui no error. Espera aí. Agora sim. Venho no login. Ele está dando nulo. Por quê? É claro. Porque aqui. Eu coloquei um die and jump. Atualizo. Agora sim. Eu posso voltar com o die and jump. Eu vou colocar um e-mail que não existe. Então ele não vai encontrar. Clico em login. Clicando em login. Ele não vai encontrar o usuário. Ele não vai encontrar o usuário. Não encontrando o usuário. Ele vai criar o flash message. E vai redirecionar para o login. E redirecionando para o login. Que é esse método. O index. Ele vai pegar a flash message. Com esse índice error. Porque eu criei com esse índice error. E vai mostrar no die and jump. Clico em login. Tá vendo? O índice zero. User or password not found. Então por isso que eu coloquei aqui. Se o error no índice zero não existir. Quer dizer. Se existir. Retorna ele. Se não existir. Retorna nulo. Volto aqui no meu login. TPL. Aqui. 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 Eu vou colocar. A minha. Eu vou pegar. A minha flash message. Se. Error. Se existir o error. Mostra ele. Coloco aqui um spam. Vai ser. Error. Onde vai ser uma class. Text. Text. Traço. Danger. Vamos lá. Fazer o teste. Coloco o e-mail que não existe. Login. Hum. Não tá funcionando. Achei que ia tá funcionando. Mas não tá. Volto no login controller. Tá pegando o erro. Certo. Aqui no user não no login. Se existe o erro. Ele mostra ele. É isso mesmo. De novo. Com um dyne jump. Pra ver se. Realmente. Ele tá pegando esse erro. Login. Eu acabei de perceber. Que eu não posso. Verificar se o índice erro. Ele tá aqui. No erro. Por quê? Porque eu já tô pegando. Ele no get message. A verificação. É somente se existe. O índice zero. No erro. Agora sim. Comento. Volto. E. Agora. Ele vai funcionar. Ele tem que funcionar. Coloco o e-mail que não existe. Login. User or password. Not found. Na hora que eu dou um refresh. Ele some. Eu preciso. Verificar agora. Se o password. Ele bate. Com o password. Lá do banco de dados. E pra isso. Vai ser if. If not password. Password verify. Eu passo o password. E verifico. Com o user. Password. Eu vou fazer. Literalmente. A mesma coisa. Literalmente. A mesma coisa. Eu vou colocar um e-mail. Que existe. Que é esse. E vou colocar. Uma senha. Que não existe. Login. User or password. Not found. Mas se passou nos dois. Session. Eu vou criar uma seção. Uma seção. User ou out. Acho que user. User tá bom. Mas só que nesse user. Eu vou colocar somente. O full name. User. First name. E vou concatenar. Dar um espaço aqui. Com o user. Last name. Vai ser somente isso. Depois de login. Depois de ter feito o login. Eu vou redirecionar. Para a página inicial. Então. Redirecionando. Para a página inicial. Não preciso desse. Return response. Aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Atualizo. E-mail e senha. Que existem. Que batem lá no bão de dados. Clico em login. Redirecionou. Para a página inicial. Mas só que lá em cima. Não está aparecendo. Que o usuário. Ele foi logado com sucesso. Para isso. Eu vou no meu header. Aqui no meu header. E faço uma verificação. Bem aqui. Bem aqui. Com essa variável reservada. Essa variável smart. Eu consigo ter acesso. As seções. E agora eu vou mostrar para o cima. Uma coisa bem interessante. Eu vou lá no meu smart. Smart. Register. Plugin. Plugin. Está aqui. Onde. Vai ser. Modifier. Eu vou utilizar. Um modificador. Vai ser como. Um modificador. Se eu fosse criar uma função. Aqui eu colocaria. Function. Mas só como vai ser. Um modificador. Do resultado. Vai ser. Modifier. Para chamar. Esse modifier. Eu vou colocar. Du. E o nome da função. Que vai ser executado. Vai ser o. Vardump. O vardump. Somente isso. Agora. Eu posso. Vir aqui no header. Olha que interessante. Vai ser. Smart. Session. Vou colocar um. Parp. Du. Du. Que é exatamente. Esse modificador. Que eu acabei de registrar. Esse modificador. Que eu acabei de registrar. Então. Quando eu coloco. Du. Ele vai dar um. Vardump. Ele vai dar um. Vardump. Nisso. O smart. Ele tem. Essa variável. Própria dele. Que é o smart. Eu posso utilizar. Smart. Get. Smart. Ponto. Post. Smart. Ponto. Session. E assim por diante. Olha só aqui em cima. Aqui é da flash message. Enfim. Não tem mais nada. Na flash message. E o user. Tá aqui. Full name. Eu posso então. Sabendo disso. Fazer uma verificação. Se. Mas eu vou colocar onde isso. Vai ser aqui mesmo. Se. Se o que? Smart. Smart. Session. Ponto. User. E eu vou colocar um. Iset. Iset. Se existir ele. Se existir isso aqui. Quer dizer que. Tá logado. Se existir. Quer dizer que. Tá logado. E só vou colocar um. E se não tiver logado. Vai ser uma. Div. Pera aí. Div. Onde vai ter um. Login. E um. Sign up. Eu vou. Pegar. Tudo isso. Isso. Que vai até aqui. Vou dar um. Control X. Se tiver logado. Se tiver logado. Mostra isso. Se não tiver logado. Mostra isso. Deu pra entender a lógica? Aqui. Ah. Claro. É porque eu esqueci. Também de colocar. O seguinte. Esqueci de colocar. Aqui em cima. Bem vindo. O nome da pessoa. Vai ser smart. Session. User. Ponto. User. Ponto. Full. Name. Bem vindo. Alexandre. Zamaná. E tem o sign out. O sign out. Eu vou. Criá-lo. Eu poderia. Claro. Trabalhar com. Get. O tipo de requisição. Get. Venho. Qual. Com logout. Logout. Mas eu vou trabalhar com. O tipo de requisição post. Eu vou colocar num formulário. Porque é mais seguro. Form. Porque apesar do login. Ele ser uma coisa bem básica. Bem simples. É bom tomar cuidado com ele também. Quer dizer. O logout. Não o login. É bom tomar cuidado com ele também. Aqui vai ser um. Button. Sign out. Sign out. Sign out. Barra. Logout. Daí você. Estilizaria. Esse button. Da maneira que. Ele ficaria no formato. De uma. De um link. Porque pode perceber. Que na que eu clico. Aqui aparece sign out. Nesse botão. Daí você. Estilizaria. Pra ficar no formato. De um link. Eu clico em sign out. Deu problema. Por quê? Porque lá no meu. Ponto. HP. Eu não criei. A rota. Para fazer o logout. Vai ser o tipo de requisição. Post. Logout. Onde vai ser o login. Controller. Destroy. Volto lá no login. Aqui embaixo. Vai ser um. Public Function. Destroy. E eu vou deletar todas. As seções. Cession. Destroy. E depois eu vou redirecionar. O usuário. Para a página inicial. Cession. Destroy. E claro. Eu vou pegar. Isso. E coloco aqui. Pronto. Vamos ver. Clico aqui. Sign out. Face sign out. Clico em login. Faço login. E pronto. É muito bom. Muito bom. E aí. Gostou da aula? Deixa o like. Se inscreva no canal. E se puder. Deixa o comentário aqui embaixo. Para aumentar o engajamento da aula. E aumentar o engajamento também do canal. Um abração. E até a próxima aula.